Você viu só que amor, nunca viu coisa assim E passou, nem parou, mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi perdião pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Saudade de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, esse mano olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Não parei nem dormir, só pensando em lidar Peço, mas você não vem